Érica tem 9 anos e já está fazendo a sua primeira avaliação visual. Caso seja necessário, ela será encaminhada a um oftalmologista. Assim como a pequena Érica, dezenas de crianças também foram atendidas por estes e outros serviços. Denilson pediu para fazer um corte de cabelo diferente. E na sala de núcleos interativos, onde são desenvolvidas atividades como jogos, pinturas e artesanato, Taíse fez a sua confecção usando TNT e garrafas PET. Além dessas atividades, lá fora, as meninas, mesmo com os pés descalços, disputavam uma partida de futebol de salão, de baixo e de sol forte. Mas o acompanhamento à comunidade também se estendeu às áreas de saúde. Estamos com o SESI, com parceria com a PAI. Aqui nós estamos fazendo o serviço de aferição de pressão arterial e glicemia capilar. Aí no momento também nós fazemos orientações preventivas de saúde, para prevenir essas duas doenças, que é a diabetes e a hipertensão arterial. A população sempre está atrás desse serviço, que é um serviço muito importante, que é a prevenção da saúde. Esta é uma ação descentralizada, que faz parte do projeto A PAI nos Bairros. A principal intenção, em primeiro lugar, é tentar levar uma consciência à população dos direitos que ela tem, o que a PAI pode colaborar dentro desses direitos, o que eles são assistidos pela PAI, e despertar um conhecimento nas mães das necessidades que os seus filhos têm, que às vezes elas desconhecem. E tentar ajudar a mãe, que geralmente tem todos os atributos domésticos e não tem tempo de cuidar do filho e às vezes nem sabe que o filho precisa de uma atenção especial.